As imagens foram registradas por um anônimo na rua Tapajó, centro da cidade. Um homem arrasta um gato com violência pela calçada e entra num prédio. O secretário de meio ambiente de Pato Branco, Matheus Niguete, lembrou que maltratar animais é crime grave e as autoridades estão tomando as providências para apurar este caso. Chegou nosso conhecimento desde ontem à noite, né? E a gente tem trabalhado, sempre trabalhamos em conjunto com os demais órgãos fiscalizadores, no caso a Polícia Civil, que sempre é nossa parceira, né? E a informação que nós temos até agora é que já está ocorrendo uma investigação, já foi registrado um boletim de ocorrência com o intuito agora de identificar qual é o autor dessa situação de maus tratos. A partir disso é feita a identificação e a Secretaria de Meio Ambiente, nesse caso, então intervém no sentido de estar lavrando auto de infração porque é um crime, considerado um crime contra maus tratos de animais, um crime contra os animais, né? Então existem duas leis que a gente se baseia, que é a Lei 4433 de 2014, que é uma lei municipal, a Lei do ProBem, que já define, estipula valores a serem cobrados quando constatados essas situações e também isso cabe dentro da Lei Federal, Lei de Crimes Ambientais 9.605 de 98, que prevê, inclusive, até a possibilidade de pena como reclusão. E aí